Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Primeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E um tema que nós gostaríamos de abordar no dia de hoje é quanto à questão da dúvida. Dúvida, amigo. Dúvida em relação ao fenômeno mediúnico. Dúvida em relação a nós mesmos. Dúvida em relação à fidelidade, à tarefa, à missão, ao trabalho. O que nós temos? Então, quando essa dúvida surge, é muito difícil, gente. Às vezes a criatura está começando na tarefa mediúnica. E nesse começo da tarefa mediúnica, a gente tem certos padrões. Há um tempo atrás, a psicografia, e foi em meu momento de mocidade espírita, todo mundo queria ser psicógrafo igual o Chico Xavier. Todo mundo. E aí, os exercícios, a busca da casa espírita, a busca da reunião, passou a ser uma constante para o desenvolvimento da chamada mediunidade psicográfica. Mas nem todos conseguiam, nem todos eram médiums habilitados a esse mistério, nem todos chegavam a um bom ponto dentro dessa questão. E aí, muitos desistiam. Mas, aqueles outros, que continuavam em casas bem orientadas, se tornaram espírita. E muitas vezes se tornaram médiums de belíssima produção dentro do compromisso espiritual. Nós tivemos a entrevista com a nossa querida Gleice, em que ela falou sobre a questão do estudo. E nós sabemos que nas casas espíritas bem orientadas, quando a criatura chega com aquela dificuldade dentro do setor mediúnico, imediatamente ela é encaminhada à reunião pública. A partir da reunião pública, ela é encaminhada para estudos, e é sugerido a ela que ela abrace alguma tarefa voluntária, algum trabalho no bem. Por que isso, gente? Porque, na verdade, a gente não duvida do fenômeno, não. A gente duvida da nossa própria identidade. Quando Kardec trabalha lá os capítulos do método, ele diz que, antes de mais nada, nós precisamos nos convencer de que somos um espírito imortal. E ele coloca que, se a gente não tiver essa certeza, a partir daí, se eu não tenho certeza sobre mim mesma, como é que eu vou ter o do outro? E aí, no primeiro capítulo, lá das noções preliminares, em que temos há espíritos ou existem espíritos, ele fala que a principal dificuldade em aceitarmos a comunicação mediúnica é não sabermos, é ignorarmos quanto à natureza dos espíritos. E aí, eles começam a trazer para a gente isso, né? E o que é que é a natureza? Os espíritos são as almas dos homens. Se os espíritos são as almas dos homens, eles não são sobrenaturais, como nós não o somos, encarnados. Eles não têm superpoderes, como nós não os temos. E são pessoas, personas, personalidades que aparecerão ali. Então, meus amigos, quando a gente se lança ao fenômeno mediúnico sem ter os fundamentos básicos da doutrina, fica muito difícil. Tanto que em um livro dos médiuns tem um aconselhamento, assim, constituindo o segmento de um livro dos espíritos. Por quê? No livro dos espíritos, a gente tem a doutrina condensada ali, né? Bem condensada mesmo. Se eu não tenho o princípio e começar, por exemplo, do capítulo 14, que fala sobre os tipos de mediunidades, eu posso até decorar isso. Mas como é que eu vou saber o funcionamento se eu não entendo, se eu não tenho mapa, vamos dizer assim, da vida espiritual? Que o livro dos espíritos é esse roteiro da vida espiritual. Desde a questão da criação até a questão do espírito, o objetivo da vida, o relacionamento entre os espíritos desencarnados, o relacionamento entre os espíritos encarnados, a intervenção entre os espíritos desencarnados e encarnados. E a gente vai trabalhando isso, as ocupações dos espíritos, as leis morais, quer dizer, uma série de reflexões, de argumentos, que vão nos ajudar a nos posicionar. A partir dessa posição, desse posicionamento, eu vou começar a entender. E aí a mediunidade, como é que fica? Como é que fica esse relacionamento? Eu devo acreditar nos espíritos todos? Ou, devo algum critério de análise? Então é isso, gente, que a gente é muito convidado a não exercer a mediunidade de forma isolada. Muita gente, e às vezes até muitos médiuns antigos, se aborrecem com a casa espírita, porque é a casa de gente e tem problemas e defeitos. E a partir daí, essas pessoas acham de abandonar a casa espírita e partirem para a experimentação isolada. E é claro que aí tem um perigo, que se a gente estudar no livro dos médicos, capítulo da obsessão, a gente vai ver que na fascinação é essa a ideia. Eu me julgo certo, eu acho que está todo mundo errado e a partir daí eu parto para essa produção independente que é perigosíssima. E daqui a pouco eu começo a ter dúvidas. E quantas vezes, até médiuns antigos, num processo de uma influenciação causada pela falta de fundamentação, acham que perderam tempo na casa espírita, que perderam tempo na tarefa mediúnica, que afinal de contas, será que o que eu estava fazendo era verdadeiro? Aquilo valeu a pena? E começa a entrar no capítulo da desistência. Então, meus amigos, a gente precisa parar e pensar um pouco mais acerca das nossas buscas. O que a gente está querendo realmente? O que é que realmente tem valor? Qual o papel da mediunidade na nossa vida? Bem, a gente vai interrompendo um pouquinho, não é? Para apresentar. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, a gente está falando das questões, das dúvidas que surgem na tarefa mediúnica. E é claro, não é? Que quando eu estou em conjunto, a força é muito maior, porque o grupo exerce uma força não só na parte, vamos dizer, a ser antropológica, na parte da lei de sociedade, do meu ponto de vista material, mas também sob o ponto de vista espiritual. O grupo mediúnico ora junto. O grupo mediúnico, bem orientado pela doutrina espírita, faz buscas junto, estuda junto, torce pelo outro. E se houver realmente aquela intimidade, aquela fraternidade cristã, um vai ajudar o outro nos equívocos. Olha, fulano, eu acho que essa percepção que você teve não está um pouco misturada. Você não está com dificuldade nesse setor? Ih, fulano, presta atenção, hein? Você está trabalhando mediunicamente, mas não está assistindo reunião pública? Preste atenção. Olha a reunião pública. está havendo algum problema para você comparecer à casa? Em que que a gente pode ajudar? Então, esse laço de fraternidade vai ajudando muito. E até a troca de experiências. Quanta coisa, eu estou lembrando aqui com muito carinho e gratidão, o nosso Altiva, a nossa Cida, a nossa Cidinha, a Dona Neuza, né? Elvira, Nestor, Gildo, esses companheiros antigos, a Lúcia Moreira, esses amigos antigos que passaram lá no Leão Deni, quanta situação que eles foram conversar e a dúvida passava, porque um conversava com o outro. E a partir dessa conversa, a gente sai fortalecido, sai esclarecido, e é da experiência mediúnica essa troca. Enquanto o médio isolado, é muito difícil. nessa troca, não é que se tenha sempre a resposta precisa, não. Mas a gente, às vezes, é indicado bibliografia. Olha, estuda o capítulo tal, lê aquele livro tal, relê de novo. Faz um movimento de aprendizado. Então, tudo isso, gente, vai ajudando a cada um de nós a termos um entendimento mais claro acerca do exercício mediúnico. Mas a gente é muito ajudado, sempre. E, no livro Ceará dos Médiuns, é um livro que foi psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier. Há uma página, uma lição, que na minha edição está na página 191. A minha edição é a segunda edição. Eu não sei agora como é que fica, mas pelo título os amigos poderão encontrar. Ceará dos Médiuns, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, Mediunidade e Dúvida. Quando a sombra da dúvida se interponha entre o campo de ação e a tua faculdade medianímica, contempla o necessitado que te espera o serviço. E aí, a gente começa a pensar questões da experiência mesmo. No começo do nosso Leão Deni, tínhamos a nossa Malé, que é a obra social Antônio de Aquino, e dentro daquela obra social, a gente tinha a figura do Altivo. O Altivo, como médium, receitista, doutor Erma, receitando, aqueles remédios todos, e ele falava assim, ele se sentia desconfortável, que ele achava, olha que há mais de 58 anos atrás, ele achava que quem tinha que receitar era médium médico. e ele se sentia desconfortável e tudo. Mas o doutor Erma, uma vez, falou assim, olha, vê essa multidão que necessita de auxílio. Até porque, gente, naquele momento, não havia essa plataforma de postos de saúde, de hospitais, nada disso não. e a nossa malé, lá, a obra social, Antônio de Aquino, ali em Mangalhães Bastro, era uma comunidade paupérrima. E mais tarde, a gente vai até ter uma conversa entre nós, conversando sobre a mediunidade, sobre o estabelecimento de uma casa espírita, mudando e trazendo progresso para o ambiente ao seu derredor. A questão do magnetismo, mas não é o caso de hoje. Mas hoje, Emmanuel fala que a gente tem que ver o necessitado que te espera o serviço. E continua ele mais um pouquinho. Se fosse do companheiro sobre o guante da enfermidade, qual se lâminas de fogo lhe cortassem as fíceras, agradecerias às mãos que se erguessem generosas no passe magnético ao teu benefício. Se fosses o irmão que exibe a epiderme e larga as feridas, como se envergasse roupa nodoada de chagas, mostrarias imensa gratidão aos dedos que te ofertasse o fluido restaurador. Se fosses o alienado mental de que tanta gente se afasta, tomada de inquietação, deserto acolherias por bênção do alto a palavra que te ajudasse a superar o desequilíbrio. Se fosses a pessoa desesperada nas últimas fronteiras da resistência, à beira do suicídio ou do crime, revelarias reconhecimento profundo a quem te desse a frase de apaziguamento assustando-te a queda. Se fosses pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou amigo da criatura presa nas malhas da obsessão, agradecerias feliz a palavra renovadora de quem te expressasse na tarefa do auxílio. Se fosses o doente, na ansiedade comatosa da despedida, abraçarias por recurso divino, a prece amiga de quem te doasse serenidade e esperança para a viagem da morte. Se trouxesses a dor contigo, não vacilarias em acreditar que o próximo tem a obrigação de estender de consolo e enfermagem, compreensão e remédio. O escrúpulo é naturalmente compreensível, toda vez que o mal nos espreita os movimentos. Contudo, ante o socorro correto à necessidade dos outros, o escrúpulo quase sempre é válvula à exaltação da preguiça. Eu vou parar aqui que faltam dois parágrafos e vamos até falar meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre a mediunidade no dia de hoje e estamos falando da dúvida. A dúvida que muitas vezes surge e coloca entre nós o serviço a fazer. É aquele médium que é convocado para o Pássaro e falar mas será que eu estou oferecendo fluido mesmo ou estou movimentando apenas minhas mãos? É aquele que muitas vezes chega o alienado mental, ele trabalha na desobsessão que é o chamado atendimento fraterno desencarnado e ele fala será que eu estou ajudando falando ou eu estou ajudando recuperando doutrinando ou recebendo o espírito? É aquele que trabalha no serviço que muitas casas espíritas têm de prece em benefício ao suicida ou aquele que está deprimido algumas casas têm esse serviço preciosíssimo e aqueles médiums trabalham no trabalho da irradiação da prece da sustentação e a criatura começa a pensar será que isso funciona mesmo? E aí é aquele médium que faz a visita aos enfermos e muitas vezes ele visita e após o doente desencarna e ele pergunta será que valeu a pena eu gastar o meu tempo fazendo uma visita já que a pessoa iria desencarnar mesmo já que isso tem algum valor? E aí Emmanuel faz um trabalho muito bonito que é a chamada reciprocidade E se fosse eu doente eu gostaria de receber um fluido restaurador? Se eu estivesse com meu corpo ferido e enxaga desenganado pelo médico será que eu gostaria que alguém chegasse e me oferecesse um fio da esperança e às vezes não é nem para a cura do corpo físico mas a certeza da continuidade da vida do amparo espiritual e o alívio que o fluido magnético pode trazer para todos nós Se eu fosse uma pessoa alienada mental será que eu gostaria de ter um momento terapêutico de reconforto de calma para superar aquele trauma aquele desequilíbrio que eu estou passando? E se eu fosse alguém com tendência a suicídio já que eu sei pela doutrina do compromisso que é a gente acabar com a própria vida se eu fosse esse suicida será que eu gostaria que alguém impedisse ajudasse para não fazer aquilo? Até através de um grito da forma que fosse no futuro eu não agradeceria? Se eu tivesse em coma no medo muito grande de desencarnar eu gostaria que chegasse alguém não só com a palavra mas com o recurso fluídico que me garantisse que eu vou para uma situação de amparo e que essa pessoa evocasse os bons espíritos para me ampararem no momento da desencarnação e aí ele fala Emmanuel fala ah mas o Kardec fala a gente muitas vezes usa essa expressão Kardec fala que é melhor rejeitar 99 verdade e aceitar uma mentira eu sou muito escrupulosa para mim para o fenômeno acontecer ele tem que acontecer mesmo tem que ter uma prova física e é interessante que o fenômeno é espírita mas a gente exige provas materiais a gente quer ter arrepio a gente quer sentir cheiro a gente quer que saia fumacinha a gente quer coisas materiais e a gente muitas vezes nessa busca de fenômenos materiais a gente esquece da estrutura moral a gente esquece que o grande objetivo da doutrina é a renovação moral porque tudo que é material vai acabar gente e se eu sou um cultor da descrença pode acontecer o que acontecer que eu vou continuar duvidando então a gente tem que ter assim muita atenção nessas nossas exigências que ele fala que muitas vezes né esse escrúpulo é válvula de exaltação à preguiça por quê? porque aí se eu não tenho que dar parte se eu não tenho que ir no trabalho eu não tenho que ir à reunião eu não tenho que estudar eu não tenho que orar eu não tenho que fazer nada eu tenho que ter cuidado nenhum eu posso viver despreocupadamente desocupadamente e a gente sabe que a mediunidade é um compromisso que a gente assume assume e assumiu na obra dos mensageiros inclusive André Luiz fala no centro dos mensageiros que o médium antes de encarnar médium ele recebe toda a orientação para ser um bom médium olha aí meus amigos que coisa importante e que coisa séria e na nossa casa no encontro de mediunidade que falou sobre incorporação Inácio Bittencourt um espírito que é responsável por esse encontro ele através da mediunidade do altivo falou que a mediunidade nunca era imposta por quê? porque no nosso planeta na nossa terra o exercício da mediunidade é sacrificial e Deus não impõe sacrifício aos seus filhos olha quando ele fala sacrificial não quer dizer que o médium é vítima não mas é por quê? para eu entrar naquela classificação lá do 197 do livro dos médiums de bons médiums o bom médium é o sério é o seguro é o devotado essa questão do devotamento é uma coisa muito séria porque aí Kardec vem explicando o que é sério seguro modesto e devotado e o que é o devotamento? é a criatura abrir mão muitas vezes de alguns interesses pessoais para servir ao próximo e muitas vezes alguns interesses nossos estão muito ligados à materialidade muito ligados à materialidade eu não vou deixar de comparecer a uma reunião mediúnica para uma questão moral muitas vezes acontece sim mas assim no geral é uma festa é um passeio é um tipo de alimentação que naquele dia não é conveniente é um tipo de comentário que se eu fizer vai desdizer o meu trabalho vai desdizer a tarefa que eu estou convocada então eu vou ter que ter pouca segura eu vou ter que trabalhar a ética que eu não posso estar divulgando a vida do outro de uma forma leviana então esse esforço para ter uma sintonia melhor e essa sintonia o Leão Denis explica lindamente lá na obra no invisível quando ele fala das leis da comunicação espírita então esse esforço que muitas vezes vai me dar muito trabalho eu não quero e aí eu faço eu não estou pronto eu não estou preparado quem sou eu ou então ah eu não tenho mediunidade ostensiva não porque senão a luz acenderia senão surgiria um cheiro eu arrepiava eu perdi a consciência a gente começa a fazer exigências a lei de Deus e aí Emmanuel vai falando assim quem dispende o mais mínimo esforço no bem recebe todo o apoio do bem eterno assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostra capaz então ele fala do mínimo esforço do bem mínimo esforço no bem vamos guardar isso gente e aí ele vai e eu acho que esse término dessa mensagem é belíssimo e pra mim serve muito meus amigos porque às vezes vocês pensam né muitas pessoas pensam que por estarmos falando estamos totalmente resolvidos que não temos nenhum problema e na verdade temos sim mas quando a gente compartilha é num desejo muito grande que os companheiros encontrem recursos para não paralisarem para não anularem a confiança do Senhor nas nossas possibilidades mesmo mínimas e aí Emmanuel termina dizendo se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade observa a obra imensa do evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus eu vou ler esse último parágrafo para encerrar o nosso programa se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade observa a obra imensa do evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus muita paz muita luz muita inspiração para excelentes decisões Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade